Um dia esperado pela população de Alto Garcias, a inauguração oficial da Praça Central Dom Camilo. A praça, que ficou mais de um ano fechada para a reforma, está aberta à população. A gente tem que sempre agradecer a Deus, a nossa vice, secretária Angelita, que lutou muito para que isso acontecesse também. Mas a gente quer agradecer a toda a população Alto Garcias. Isso aqui é da população, isso aqui é o dinheiro público, dinheiro aplicado para trazer uma alegria, um entretenimento. Para todas essas crianças da nossa sociedade, já que essa praça estava morta, essa praça estava caída, abandonada. Então nós resgatamos com muita dificuldade, com trabalho pesado, de todos os secretários, de todos os funcionários da prefeitura. Principalmente também os nossos engenheiros e todos os funcionários da obra que a gente fala, porque eles estão sempre aqui trabalhando na limpeza, mas todos eles fazem parte da administração. Então a administração é um conjunto e ninguém faz nada sozinho. Então hoje a população está aí já, as crianças, numa sexta-feira, praça lotada. Imagine no sábado, no domingo. E o que a gente mais pede, além dos guardas que a gente tem, está aí um banheiro tão sonhado na nossa praça, vários eventos. Não tinha um banheiro de qualidade igual esse, tem acessibilidade, está tudo aí pronto. E ainda mais os brinquedos também, que já vão chegar pra gente ter o lugar de instalar, que foi aí uma indicação da vereadora Adelaine na época, pras pessoas com deficiência física. Hoje as crianças são especiais, não se fala mais nem em deficiência física, mas especiais que a gente tem que olhar com muito carinho também. Pra quê? Pra fazer essa integração entre todos, o respeito que hoje o que a gente mais quer é que tenha todos unidos. E a gente pede pra todos os pais, família, avós que forem trazer pra cá, neto, sobrinho, ajude a cuidar de tudo, pra zelar, manter a limpeza. Nós temos lixeira distribuída por toda a praça. Bancos pra se acomodarem melhor, poder esperar suas crianças brincar com qualidade e segurança. E assim, ajudar, não deixar deteriorar, porque tudo custa dinheiro e também tudo pode ser a durabilidade de acordo com o que todo mundo vai ajudar a fazer. Um sonho sendo realizado aqui de poder acender as luzes da nossa praça central. Uma obra que foi idealizada no início da gestão e atendendo a nossa série da população, que era a construção dos banheiros, né, pra nossas crianças, adolescentes, então, pra toda a população em geral. E, graças a Deus, hoje, dia 5 de maio, estamos aqui abrindo a população pra que possa usá-la e se divertir muito na nossa praça central. Tchau.